Música Tudo que é bom dura pouco e estamos aqui no último dia de atividades que encerra as festas juninas e juninas da cidade de Imbuguaçu Dia em que vários artistas, católicos e bandas se reúnem para homenagear o Santo Padroeiro São Cristóvão E abrindo o dia de atividades aqui, nós temos a honra de receber Missão Tarso E dando voz aí a galera Muito bem, eu converso com o casal Cláudio e Kátia Fala pra nós Cláudio, qual é e quais são as missões da Missão Tarso? Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui Os projetos são os de Deus E as missões são através da música, da oração nas casas com as famílias Levar a palavra de Deus, mas de um modo descontraído e atual A gente fala de Jesus trazendo para a realidade de hoje De toda essa coisa aí que a família é atacada Os jovens são detonados com questão de droga, prostituição, homossexualidade Tudo isso que a gente vê, então a gente procura levar a luz de Cristo nessas coisas, nessas ideias A Missão Tarso é isso, isso fazendo não só em palcos, a gente sobe e toca, mas a gente visita as casas também Para levar diretamente nas famílias aquilo que Deus coloca em nosso coração Muito bem, a gente observa isso nos shows, nesse em especial, fazendo parte aí do dia de fechamento de atividades Em honra também a São Cristóvão E agora Kátia, vocês que já tem quatro anos de projeto Missão Tarso Mas que sobretudo vivem aquilo que vocês pregam aqui no show Fala um pouquinho sobre essa caminhada de evangelização Como é que a música e como é que espaços como esses de hoje podem favorecer a evangelização? Bom, acima de tudo a gente não quer levar a nossa música Nós queremos levar uma mensagem Então a música complementa o que a gente quer levar Nós temos algo no coração que Deus colocou Que é ajudar as famílias, colocar a verdade, as coisas da igreja Que ajuda as pessoas e os testemunhos que nós temos colhido nas casas Então isso vira música A pessoa às vezes, depois de um tempo a gente começa a fazer música E a pessoa fala, poxa, onde é que tem essa música? A gente fala, poxa, então tá na hora de gravar Então o CD é uma consequência daquilo que tem acontecido Então a gente vai nos lugares, a gente vai prega Às vezes não tem palco, mas vai nos encontros de noivos, de jovens E vai falar a verdade Porque a verdade, ela às vezes não é gostosinha de ouvir, né? Mas ela liberta Então o papel da verdade é libertar, não é ser agradável Então a gente vem e é isso, é isso que a gente quer Durante as missões, nós temos colhido o testemunho E o testemunho é a confirmação de que nós estamos no caminho certo, né? Maravilha Vocês que inclusive como família Família, exato Família inteira reunida aqui Muito bem Fazem esse trabalho de evangelização E a música é só um detalhe Agora Claudião, fala pra nós o seguinte Como é que a galera A partir dessa apresentação E das muitas que vocês fazem Vocês que são da diocese de Osasco Não é isso? Vocês que representam a comunidade católica lá E pelos palcos que vocês frequentam Como é que as galera, os fãs As pessoas que ouvem a Missão Tarso Encontram vocês nas redes sociais, nos sites, enfim Então nós temos o Facebook da Missão Tarso Temos uma página Missão Tarso também É lá que vocês encontram a gente Ou se quiser fazer um contato direto Tem os telefones 119-8149-260 Ou 119-9956-5386 Ou também pelo e-mail ClaudioBatalha ArrobaRotmail.com Ou KCCAC ArrobaRotmail.com Mas pelo Facebook é facinho Manda lá mensagem Quer levar a gente A gente fala, explica A gente é tranquilo É fácil acesso Maravilha Os mensageiros da paz E das mensagens de Cristo A humanidade De uma maneira bastante moderna De uma maneira bastante atual Queria parabenizar vocês Claudio, Kátia Toda a galera Toda a família O mais novo integrante O bebezinho que está ali E é isso galera Dia de hoje que só está começando Vários outros artistas passarão por aqui E a gente encerra com chave de ouro Esse grupo de apresentações E esses quase 60 dias de apresentação Festa Julina E festa Julina aqui da cidade de Embuguaçu Praça Henrique Chuc Cipó E é Passo Cultura Missão Tarso Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Viva as famílias católicas cristãs Uhul Um avocinho que está ali Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo E é bom né a Deus Mais aqui buy gente Viva Jesus Cristo E aí cheve Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto